Não quero, mas eu também vou pegar uma foto. Vocês viram que saiu um par, tem um pouquinho ali, né? Um par. Então o par ali, ali ó, lá no fundo, um Nikezão. Um par ali, ó, de baixo. Lá do que vai dar lá. Não, os caras vão pegar. Bom, e é bom. Mentira. Posso, isso aqui, ó. Vamos começar a coletiva. O fundo do índio e o índio dele é em um minuto. Uau.